Música Ó galera, aqui só coisa no estado 10 reais 25 reais 10 reais 10 reais Tudo no estado Esses controles estão funcionando Esses aqui 25 reais cada uma Jumple Global Pack Fazer 10 pontos Bastante coisa no estado Hoje tem bastante novidade Tentei um curirinho novo Show de bola Quanto? 40 reais Tem uns Dragon Balls Mortal Kombat Tem uma Nabela Bonita Bonita essa soquinha Bonita não, bicha é feia né Na verdade bicha é feia É terrível Mas está bonita Bem feitinha né Olha galera Olha a plaquinha que ele ganhou Olha a plaquinha do canal O Arcade deu para ele de presente Metal De metalzinha Show de bola hein Roda Nerd The Game Show de bola Aí tem outros bonequinhos ali também Esse é o Martelo? Homem Aranha Thor Coringa Bastante coisinha galera Top demais mano Na banquinha do Nerd The Game É só entrar em contato com ele Show de bola Padrinho do Especidinho Muito louco Bom 40 40 40 40 70 E o Play 3 O Play 3 está 500 500 funcionando Funcionando Estravado E o Super Nintendo ali É lá do nosso amigo O Eric Está quanto o Super Nintendo? 30 300 300 300 300 Aí tem uns bonequinhos ali também Dragon Ball Naruto Tá uma hora, hein, mano. Esses aqui eu achei muito louco. Aí, galera, ó. Estou filmando aqui da banquinha da Paró e Seu Sublimação, ó. Dá um salve lá no Instagram dela, galera. Parceira do canal. Tem muita coisinha da hora. Nossa almofadinha, R$25,00. As canequinhas, R$20,00. Chinelinho, R$20,00. Aí, ó. Ó, do Mário. Aí, ó. Show de bola, hein, né. Ó, R$25,00. Tem mais almofada aqui, ó. Ó. Saco Natalino, ó. Bastante coisinha, galera. Coisinha de Natal, ó. Precinho top. Da hora, galera, ó. PlayStation Baby, ó. Completinha. Três jogos, controle e tal. R$280,00. Tem um DSi a R$250,00. Baixou o preço. R$64,00 a R$250,00. Completinho. Esse outro aqui, ó. Sem o cabo e o controle, só o fonte. R$210,00. Beleza? Play 2 aí, R$250,00. Na caixa. Ó, Play Fetch aí, R$390,00. Nintendo Wii é completão, ó. Com vários jogos, ó. Ó, vários jogos. Já com o Wii Fit 2 aqui de exercício. E esse estúdio aqui também de desenho. R$330,00. Completinho. Controle R$110,00, ó. De Playstation. Controle de Super R$60,00 original. Ó, fonte R$80,00. Ó, R$300,00, ó. R$300,00. Completinho. Com dois controle, memory card, cabo. Completinho. Lembro tudo. Já com Resident também. Bonitinho. E tem mais coisas aqui, ó. Esse aqui é do Arcade Cash. R$5,00. Ó, jogo de um 4x10. Play 2, R$250,00. R$250,00. R$64,00 também. R$250,00. Completinho. As labels R$5,00, né. As labels Super Nintendo. R$64,00. Carol, isso é sublimação, galera. Só entrar lá no Instagram dela lá. Carol, isso é sublimação. Que ela tem bastante coisa da hora. Faz label. Faz garrafinha. Faz almofada. Tem mais coisa lá na frente. Esse aqui tinha do R$64,00 aí. R$90,00. R$70,00. R$60,00. R$100,00. R$100,00. E ali, ó. R$40,00. Do FIFA. Os controlinhos R$70,00. R$20,00, ó. Tá pra dizer, mano. Da hora. Agora é, vai levar uns brinquedinhos aí, ó. Quanto que tá os brinquedinhos? Dá R$30,00 de tudo ainda, hein. R$30,00 em tudo? É. Só pra mim, com mais safadinha. Beleza? R$30,00 em tudo. R$30,00 em tudo. E outros bonequinhos ali também, mano. Já pegou esses. R$30,00 em tudo, mano. Vai olhar os bonequinhos. Aquaman, Flecha. Os meninos curtinhos, pequenininhos. Miniatura. Esse Gang Kong ali também, é. Dá quantos, Pé? Esses meninos? Dá quantos bonequinhos? Tá com esses pequenininhos Tem mais ali também Sete brinquedinhos Aí galera A gente volta para o futuro Vai pegar com 5 reais Eu tenho outros brinquedinhos também de 5 Os bonequinhos Os bonequinhos do Mario Os bonequinhos também é 5? 5 reais Tem uns legais aí Tem o do Mario Tem o do Fantasminha Esse Mario é um carrinho difícil de achar R$5,00 R$5,00 galera Topzera Os controlinhos aqui Pistola Deixa eu ver aqui os controles aí Deixa eu dar uma olhadinha aí neles Essa pistola aí também Deixa eu ver Pistolinha Os controles, deixa eu dar uma olhada nesses controles aí Esse aqui Esse aqui Dá pra fazer vintão aqui nos 4? Não, 4 por 30 Faz vintão? 4 por 30 Leva agora 4 por 30 Você vai ganhar dinheiro Vou não, vintão eu dou Porque ó Vou ter que trocar os cabos Não, vintão eu já me deu ali Então não dá não Vintão eu não Não Tem 2 com 3 controles, né 3 controles, os joguinhos, né No caso, os dois controles, né Comprados 2 controles 2 controles 2 controles 2 controles, os joguinhos, 200 reais Essa daí eu tô pedindo dos rendos Nossa Vem galera, ó Play 3 Vinte reais pra peça Só peça, né É, vinte pila É, vou aproveitar ainda Vou aproveitar ainda Vou aproveitar ainda Vou aproveitar ainda, galera Vou sem HD Vinte pila E o controlinho aqui O pedalzinho Vinte cada um Vinte 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 Aí agora Os play 2 aqui Vinte Tudo aí, ó Pô, 5 mil Ó, vinte Quanto você vai fazer pra nós? Nem eu nem você Falou 160 Ai não, pô Vinte 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 Pra te parcharar no cartão ainda, mano Agora você é empresário também, né Ah, eu tô fazendo tudo agora Tô quase botando uma piqueira O controlinho original Só que tá sem a borrachinha aqui, ó Levei um cabinho pro Rock Band Faz o mínimo pra nós levar aí Não dá pra fazer pra você 150, mano Nem dá não, mano Tá ligado que tem só o play aí Você pega mais de 20, 50 reais O cabinho aqui já era Não, tá funcionando Tá funcionando Mesmo assim, nesse cortezinho Tá funcionando Tá funcionando Não tá dando curto, não? Não, não Vem o dedo Vem o dedo Vem o dedo Esse aqui vai sem o canhão, né É, tá só sem o canhão Sem o canhão Vem o dedo Sem o canhão Aí tem a passinha de jogos também, ó Dá pra fazer um certo Fábio, ganhando na área Galera, mostrar pra vocês aí Os e-quens da caçadinha aí, ó Peguei dois Playstation 2, né Um rapaz falou que Só pra peça mesmo Tava ligando Vamos ver se tava ligando E esse aqui Esse aqui vai tá funcionando Veio com o controle original Só que veio sem o botão aqui de trás E também Veio muitos acessórios, galera Esse Rock Band Nele Memory Card Veio isso aqui, ó Até esqueci pra que serve Vocês deixam aí no comentário Veio o cabo Cabo Componente Cabo Componente Cabo AV Ó, uma coisinha cheia de jogos Cheia de jogos Vamos ver se virou, né Galera Vamos ver se tá funcionando Mas antes do teste, galera Eu pedi pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho E deixar seu like E fotografiar também os canais parceiros Chava Retro e ArcadeCast E os parceiros também do Instagram, galera Carol Sia Sobre Nação E Nerd The Game, tá Já deixei os jogos separados aqui pra teste Aquele GTAzinho de delay Vamos ver se vai funcionar Tá acesa a luz aqui, tá, galera Não sei se dá pra vocês verem Tá acesa Ou se vai dar bom, né Já tá funcionando Vamos ver Acendeu a luz Ah, você vai ver Ah Pipoca como sempre latindo pra caramba, né O cachorro não dorme não, né Não é possível Aí leu, galera Eita, peste leu Vamos ver se vai passar Vai passar daí, né Opa Matrix 07 Vamos ver Ele falou que tá valendo Foi Mas tá travando, parece É Mas tá dando uma ramelada Mas foi, né Daquele jeito, né, galera Daquele jeito Vamos pegar outro game aqui Outro joguinho pra fazer o teste, né Mais leve Mas eu acho que o mais leve vai Aí, galera, ó Eu deixei o cabinho instalado aqui, ó Ó Nem acende, ó Aqui eu vou ver Depois de ser um botão Ele tá aberto, né Nem aberto Só tá fechado com um parafuso, ó Vamos ver se deu bom Paguei, claro Eu paguei até caro Não só de pagar assim Nesse aqui, não Porque o rapaz já vendeu Algumas coisas pra mim Funcionando E eu, né Acreditei na palavra dele Então, assim 150 reais Funcionando no Play 2, né E deu Play 2 com tudo isso aqui Só de cabo aqui, galera Cabo AV Tem uns 4 3, 4, 4 cabos AV Tem memory card original Provavelmente funcionar Não tem esse rock band também Que vale um De nenhum Vamos ver se Valeu a pena, né Controlinho também, né Funcionando É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Fui Tchau